Olá, pessoal! Sejam bem-vindos a mais uma aula aqui do canal. Eu espero que estejam todos bem. Hoje, a nossa aula será esse chaveirinho de abóbora. É um chaveirinho bem legal pra vender no Halloween. É super fácil de fazer a abóbora e o nosso talinho. A parte um pouquinho mais demorada, que tem que ter mais atenção, é a parte do nosso rostinho. Então, aqui eu fiz. Se vocês repararem, temos quatro Vs. Um, dois, três, quatro, ou dois Ws. Então, desta forma é mais fácil pra vocês entenderem. Aqui eu fiz três Vs. Um, dois, três. Então, eu fiz uma carinha um pouquinho menor e aqui eu fiz uma carinha um pouquinho maior. Então, se vocês preferirem assim, vocês pausem aqui o vídeo, tirem um print, ou vocês voltem na hora que a gente for desenhar esta carinha. Tá? Porque nós faremos esta daqui. Eu espero que vocês gostem desta aula. Não se esqueçam que a ajuda de vocês é super importante pra mim. Se inscrevam no canal, ativem o sininho de notificações e deixem o seu gostei neste vídeo. Começaremos pelos materiais. Para esta aula, eu vou utilizar uma tesoura com ponta, uma agulha de crochê tamanho 2mm, agulha de tapeçaria para finalização, alfinetes. Eu vou utilizar os alfinetes pequenininhos, mas vocês podem utilizar aqueles tradicionais, que são maiores. Um marcador de pontos. No meu caso, eu não vou utilizar, mas se vocês tiverem dúvidas do início e do final de cada carreira, vocês podem utilizar um marcador de pontos. Vou precisar de argolinhas para chaveiro, um alicate e três cores. Um laranjado, um verde e um preto. As minhas linhas, elas são 100% algodão e possuem espessuras parecidas. Esta daqui é um pouquinho mais fina que essas outras duas. Esta eu farei o meu talinho. Então, se vocês trabalharem com a mesma marca ou com a mesma espessura de linha, eu indico vocês trabalharem com uma agulha menor ou um ponto a menos. Eu farei quatro pontos. Vocês podem trabalhar com três pontos ou com uma agulha menor. E eu vou deixar na descrição do vídeo as marcas que eu estou utilizando. Porém, estas marcas estão disponíveis apenas no Chile. Estas marcas são parecidas com a amigurumi da Círculo. A diferença é que elas são um pouquinho mais finas. Então, se vocês trabalharem com amigurumi ou com uma linha parecida com amigurumi, com a mesma espessura, o trabalho de vocês poderá ficar um pouquinho maior que o meu. Eu também peço, por gentileza, caso vocês façam esse chaveiro, se vocês deixarem aqui nos comentários que linha que vocês utilizaram. Porque no ano que vem eu pretendo ir para o Brasil e eu gostaria muito de comprar outras marcas de linha para me ter como referência para indicar para vocês. E para finalizar, nós iremos precisar também de um pouquinho de preenchimento de algodão sintético. Começaremos pela nossa abóbora com o meu fio aranjado. Faço um nó deslizado. E dezessete correntinhas. Uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez, onze, doze, treze, quatorze, quinze, dezesseis e dezessete. Assim ficarão as minhas correntinhas. Voltaremos nas alcinhas de trás. Estas alcinhas que ficam levantadas. Aqui a cor não está aparecendo um pouquinho mais laranjado, tá mais claro aqui. Pulo o ponto que eu estou a partir do próximo. Começarei com pontos médios altos. Faço o meu fio. Faço o meu primeiro ponto médio alto. Faremos um total de dezesseis. O meu segundo. O meu terceiro. O meu quarto. O meu quinto. O meu sexto. O meu sétimo. O meu oitavo. O meu nono. O meu décimo. O meu décimo primeiro. O meu décimo segundo. O meu décimo terceiro. O meu décimo quarto. O meu décimo quinto. E o meu décimo sexto ponto médio alto. Assim ficou a minha primeira carreira. Agora, a segunda carreira, faremos a seguinte forma. Faço uma correntinha. Viro o meu trabalho. E faremos dezesseis pontos médios altos. Porém, somente nas alcinhas de trás de cada ponto. Este ponto aqui. Faço um ponto médio alto. Somente na alcinha de trás. No próximo, um ponto médio alto. E farei assim até chegar no final. Estou usando apenas as alcinhas de trás. Aqui um conselho que eu dou. Então, é que vocês sempre encontrem os pontos da carreira. Este daqui é o meu primeiro ponto. Então, um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez, onze, doze, treze, quatorze, quinze. E o ponto de número dezesseis será este daqui. Somente a alcinha de trás. Então, faço o meu ponto de número dezesseis. Aqui o meu ponto de número dezesseis. Aqui eu faço uma correntinha. Viro o meu trabalho. E eu vou repetir. Vou trabalhar apenas nas alcinhas de trás de cada ponto. Faço alguns pontos com vocês. Aqui eu vou mostrar como está ficando. Posso ajustar aqui. Estas trancinhas que ficaram levantadas. Reparem. Aqui nós ficaremos com trancinhas. E do lado de cá também. Nós precisamos ficar com um total de dezenove carreiras. Aqui conta com uma primeira. Aqui a segunda. Então, da carreira de número três até a carreira de número dezenove, vocês repitam este padrão. Uma correntinha, virem o trabalho. Dezesseis pontos médios altos até ter dezenove carreiras. Aqui eu já tenho uma peça pronta. Assim ficaram as minhas dezenove carreiras. Agora, iremos unir os dois lados. Vamos unir desta forma. Este lado aqui. Faço uma correntinha. Encaixo a minha agulha na alcinha da frente deste ponto. E na alcinha da frente do ponto do outro lado. Faço um ponto baixíssimo. Baixíssimo. Faremos dezesseis pontos baixíssimos. Entro aqui na alcinha da frente deste ponto. Na alcinha da frente do outro lado. Mais um ponto baixíssimo. Aqui na frente. Na frente do outro lado. E eu vou continuar assim até finalizar a minha carreira. Vou acelerar o vídeo um pouquinho. Olha como é. E aqui eu já terminei os meus pontos baixíssimos. Assim ficou. Fica bem perceptível. Fica parecendo com os outros pontos. Assim. Posso puxar este fio. Se vocês não cortaram. Vocês cortem um pedaço de fio. Vou usar a minha agulha de tapeçaria. Passo meu fio aqui. E vamos passar da seguinte forma. Entro aqui neste ponto. Entro assim. Entro aqui embaixo. Sempre nas trancinhas passaremos embaixo. Assim. Aí aqui. Entro aqui embaixo. Oi, meu amor. O fio está me acompanhando. Entro aqui embaixo das trancinhas. Sempre assim. Em relevo. Passo aqui. Entro aqui na trancinha. Não tem erro. Entro aqui embaixo. Passo em relevo. Se vocês repararem. Estou passando em relevo nas trancinhas do lado de trás. Então, aqui. Passo atrás. Passo aqui na parte de trás das trancinhas. Entro aqui. Passo 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 aqui. Aqui nós já chegamos nos pontos baixíssimos. Passo aqui, agora vamos puxar com cuidado para o fio não arrebentar. Agora, o que nós faremos? Vamos fechar este espaço, fecharemos da seguinte forma. Eu sempre pego na parte das trancinhas. Então, encaixo aqui, venho para o outro lado, sempre na parte da trancinha. Passo, entro aqui, vou na outra trancinha. Vamos continuar desta forma. Pegamos na trancinha, entramos no meio, vamos para a outra trancinha. Sempre nesses movimentos. Entro aqui, vou para a outra trancinha, entro, vou para a outra, vou na outra trancinha. Por enquanto, já está bem preso, bem fechadinho assim. Agora, vamos preencher. Vou colocar um pouquinho de preenchimento. Depois, nós iremos colocar o restante. Este fio, vamos deixar aqui, não vamos mexer com ele agora. Vamos anexar um novo fio. Aqui, tem um novo fio. Vou entrar aqui no ponto que nós fizemos os pontos baixíssimos. Também tem um controle. É. Agora, é assim, é com companhia. Espero que não atrapalhe vocês. Vou entrar aqui em relevo. Faremos a mesma coisa que fizemos na parte de baixo. Então, farei alguns pontos para vocês lembrarem. Sempre aqui, em relevo na parte de trás. Em relevo na trancinha da frente. Em relevo na parte de trás. Não consigo passar todos os pontos com vocês. Então, vocês continuem aqui. Em relevo na parte da trancinha da frente. Em relevo aqui na parte de trás. Até chegar novamente no nosso ponto baixíssimo. Aqui, eu já passei por todos os pontos. Posso puxar. Vamos preencher mais a nossa abóbora. Agora, vamos colocar o preenchimento com o auxílio da nossa tesoura. Ou com outro material que vocês tiverem. Não, viu, amor? Mais um pouquinho de preenchimento. Aqui, eu já preenchi o suficiente. Vamos puxar aqui o nosso fio. Oi! Fechamos bem. Faremos a mesma coisa que fizemos na parte de baixo. Entro aqui na parte das trancinhas. Entro no meio e vou para a parte da trancinha do outro lado. Entro aqui, novamente, nesse espacinho do meio. Passo aqui nas minhas trancinhas. Entro aqui no meio. Vou para as outras trancinhas. Oi, minha mamãe. Entro aqui. Vou para o outro lado. A parte de cima sempre fica melhor que a parte de baixo. Não sei por que. No meu caso, pelo menos, a parte de cima fica melhor. Eu vou continuar fechar aqui a parte de cima da minha abóbora. Quando eu finalizar, eu volto aqui com vocês. Aqui, eu já terminei de fechar a parte de cima da minha abóbora. Assim ficou. A parte de baixo ficou assim. Agora, o que nós faremos? Nós faremos este trabalho aqui. Ficará mais achatadinho. Então, eu encaixo a minha agulha com este fio que eu estou. Vou para a parte de baixo. Puxo aqui um pouquinho. Entro aqui. Vou para o outro lado. Essa daqui é a parte de baixo. Aperto aqui um pouquinho. Ajusto. Faço mais algumas vezes. Encaixo aqui. E para o outro lado. Ajusto. Aqui eu já modelei certinho a minha abóbora. Assim ficou. Esta parte aqui que está o meu fio que eu introduzi, será a parte de cima da minha abóbora. Então, vou encaixar. Então, vou encaixar a minha agulha aqui. Vou sair neste ponto. Onde eu introduzi a minha linha. Aqui eu farei dois nozinhos. Um. Dois. Vou entrar no mesmo ponto. E vou sair aqui embaixo. Onde está este fiozinho. Posso cortar este fiozinho. Puxo aqui. Faço dois nozinhos. Um. E dois. Vou entrar no mesmo ponto. E vou para o outro lado. Justo aqui. Posso cortar este fio. Posso cortar este outro fio. Posso cortar este outro fio. Ajusto aqui um pouquinho. Assim. Agora, faremos o talinho da nossa abóbora. Com o meu fio verde, farei um anel mágico. E quatro pontos baixos dentro do anel. Um. Dois. Três. E quatro. Puxo o meu fio, fecho bem o meu anel. A minha carreira de número dois, eu farei de quatro pontos baixos. Porém, trabalharemos apenas nas alcinhas de trás de cada ponto. Faço aqui este próximo ponto. Um ponto baixo. No próximo, o meu segundo ponto baixo. No próximo, o meu terceiro. O meu quarto ponto baixo. Ajusto aqui. Na próxima, vamos prender este fio. Aqui, trabalharemos embaixo das duas alcinhas. Um. Dois. 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 Três. E quatro. Podemos cortar este fio. Faremos mais uma carreira de quatro pontos baixos. Um. Dois. Três. E quatro. Agora, nós faremos quatro aumentos. Trabalharemos apenas nas alcinhas da frente de cada ponto. O meu primeiro aumento. O meu segundo aumento. O meu terceiro aumento. E o meu quarto aumento. Então, assim ficou o meu talinho. Posso ajustar. Corto um pedaço de fio para costurar. De tamanho o suficiente. Encaixo a minha agulha aqui, embaixo das duas alcinhas do próximo ponto. Passo meu fio por dentro. Assim. Então, aqui já temos o nosso talinho pronto. Para a nossa aula não ficar muito longa, eu marquei onde ficaram os meus olhinhos. Vou indicar para vocês. Estes pontinhos aqui são os pontos baixíssimos que nós fizemos. Nós fechamos a nossa carreirinha com eles. Então, esta será a nossa referência. Aqui estão os nossos pontos baixíssimos. E aqui eu comecei a marcar. Da parte de cima, a parte visível, são dois pontos. Um, dois. Dos nossos pontos baixíssimos, conto um ponto. Estes aqui são pontos médios altos, uma carreira. No meio desta carreira, eu coloquei um alfinete. Contei dois pontos. No terceiro, coloquei outro alfinete. Contei dois pontos. No terceiro, bem aqui no meio desta carreira, coloquei um alfinete. Pulei um ponto. Do lado de lá, nós temos correntinhas como esta. Pulei este ponto aqui. No próximo, no meio, aqui bem no meio, coloquei um alfinete. Pulei as correntinhas. Este daqui. Estes aqui são os pontos médios altos. No meio, entre as duas carreiras, coloquei um alfinete. Contei dois pontos. No terceiro, coloquei outro alfinete. Então, vocês podem pausar o vídeo aqui e marcar os pontinhos. Agora, que eu já tenho os pontos marcados, vou entrar aqui embaixo, saio no meu alfinete vermelho. Deixem um fio bem comprido. Não precisam cortar. No meu caso, já tinha um, por isso que eu estou utilizando ele. Aqui, eu vou descer até o alfinete azul. Volto. Subo aqui. O mesmo ponto que eu iniciei. Agora, eu faço este movimento. Passo por aqui, assim. Não tiro este alfinete ainda. Agora, encaixo aqui. Solto um pouquinho este alfinete. Encaixo a minha agulha. Passo a minha agulha aqui embaixo. Assim. Tenho aqui, do ladinho. E vou neste ponto em azul. Posso tirar este alfinete. Agora, venho aqui no alfinete rosa. Posso tirar. Volto no ponto que eu iniciei. Assim. Faço este movimento. Encaixo aqui. Puxo um pouquinho o meu alfinete azul. Passo a minha agulha aqui. Ajusto um pouquinho. Assim ficou o meu olhinho. Assim. Entro aqui atrás. Agora, eu farei o meu narizinho. O nariz não tem segredo. Neste próximo ponto aqui, vou encaixar a minha agulha. Assim. Desço um pontinho. Subo neste ponto. Mesmo ponto que eu iniciei. Desço aqui. E agora, nós vamos para a lateral. Bem aqui. Desço aqui um pouquinho o meu olhinho. Desço. Puxo um pouquinho aqui. O nariz. Desço aqui. Venho na lateral. É um pontinho de distância. Aqui embaixo. É neste ponto aqui. Neste pontinhos. E aqui, a mesma coisa. Vem aqui. Fiz o meu narizinho. Agora, a boquinha, ela é mais fácil. Nós faremos vezinhos. Então, vou entrar aqui. Suco. Volto aqui. Fiz um. Entro aqui embaixo na mesma direção. Subo. Um pontinho para lá. Desço aqui. Venho para cá. Desço. Aqui foram dois vezinhos. Deixa eu puxar este daqui. Vou descer neste ponto. No mesmo pontinho. Tenho aqui embaixo. Desço. 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 Subo aqui. Desço. Desço um pontinho. Para ficar mais uniforme o meu trabalho. Venho aqui. Venho neste outro ponto. Volto aqui. Desço. 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 Agora, o último vezinho. Bem na linha do nosso olhinho. Neste caso, está um pouquinho pra cá, porque meu ponto está aberto. Repare. Desço. Mas, não tem problema. Agora, faço este movimento. Venho aqui. Subo neste ponto. Encaixo. E encaixo aqui. Volto aqui no ponto que eu iniciei. Ajusto um pouquinho. Então, assim ficou a expressão da minha abóbora. A primeira que eu fiz, ficou um pouquinho menor. Então, a minha boca ficou diferente. Reparem. Ela está um pouquinho menor. Então, os meus olhinhos ficaram menores. E a minha boquinha também. Caso vocês prefiram assim, vocês podem fazer três vezes. Aqui eu fiz quatro. Um, dois, três, quatro. Ou dois W, como vocês preferirem. Então, assim ficaram. Vamos finalizar. Faremos dois nozinhos. Um. Dois. Entro no mesmo ponto, vou para o outro lado. Posso cortar este fio. Posso cortar este outro fio. Assim está a expressão da minha abóbora. Vou ajustar aqui um pouquinho, porque eu prefiro o vezinho mais fechadinho. Assim. Desta forma. Agora, vamos costurar o nosso talinho. Passo aqui o meu fio na minha agulha. Encaixo o meu talinho aqui em cima. Bem no meio. Vou colocar um alfinete em cima. Agora, vamos costurar da seguinte forma. Dentro destas alcinhas, embaixo destas duas alcinhas, assim, eu vou costurar. Então, encaixo aqui. Passo na minha abóbora. Entro embaixo das duas alcinhas. Saio assim, por cima. Entro aqui. Na parte laranjada. Entro aqui embaixo. Volto aqui atrás, passo aqui na minha abóbora, posso tirar esse alfinete, entro aqui embaixo, saio aqui atrás, passo na minha abóbora, entro aqui, passo na minha abóbora, entro embaixo, passo aqui, vou para o outro lado, passo aqui um pouquinho, entro, saio aqui embaixo dessas duas alcinhas, passo para o ponto de trás, passo aqui, e assim ficou o meu talinho, vou passar a minha agulha aqui, somente para me finalizar, entro aqui no meio, venho para o ponto do lado da minha abóbora, faço dois nozinhos, um, dois, entro no mesmo ponto, vou para o outro lado, posso cortar esse fio. Assim ficou a minha abóbora, eu achei que ficou bem bonitinho, bem caro de Halloween. Agora, eu vou colocar a minha argolinha de chaveiro, vou encaixar na minha parte verde, aqui, mas eu vou descer até a parte laranjada, para não correr o risco de soltar. Então, aqui, para ficar bem no meio, passo as minhas argolinhas, posso fechar. Minha argolinha, ela é bem dura, depois que fecha também não abre mais, só com um alicate mesmo. E terminamos o nosso chaveirinho de abóbora, eu gostei muito do resultado, espero que vocês tenham gostado também. Aqui está o chaveirinho com três vezes, e aqui com quatro vezes. Não se esqueçam que a ajuda de vocês é super importante para mim, se inscrevam no canal, ativem o sininho de notificações, e deixem o seu gostei neste vídeo. Nos vemos na próxima aula, um beijo e tchau, tchau! Tchau!